Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca Novidade você vê primeiro aqui, estamos trazendo mais um lançamento do Chinamotor Coloca a imagem aí produção, marca inédita e moto inédita Aí está a marca, Victoria Motorhead, marca alemã comprada pelos chineses da Longgia Vamos abrir um parênteses para fazer dois pedidos Compartilhar o vídeo com o amigo que gosta de moto Deixar um like caso goste do vídeo Aí está o nome da motocicleta, a Simple V7 Menor preço possível, 21.777 Yen Maior preço, 29.777 Yen Deixe aí nos comentários qual seria o número que vai entrar no lugar do X Vamos começar a falar dessa linda cruz, senhoras e senhores Vamos começar pelo motor Um motor de 675 cm³ Um 4 tempo Um V2 com refrigeração, ar e óleo Despertando 43,5 cv a 7.000 rpm 53 Nm a 4.500 rpm Taxa de compressão de 9.0 por 1 Um diâmetro de 82,6 mm por um curso de 63 mm Isso caracteriza um motor super quadrado Que privilegia a velocidade Pistão grande e biela pequena Não é a toa que essa motocicleta dá de final 170 km por hora Moto pesando 223 kg Dividido pela potência temos 5 kg e 126 gramas por cavalo Moto full LED, seta, farol, DRL e conjunto de iluminação traseira todo em LED Um pequeno para-brisa cobrindo o painelzinho TFT Aí está, um tanque com capacidade para 21,5 litros Vamos ver em detalhe o painelzinho TFT Colorido de 3,5 polegadas Mede até a pressão dos pneus Aí está, muito bonito E todas as informações nesse painel É muito comum hoje na China O painel medir a pressão dos pneus Espelhamento com celular e com a nuvem Aí está, banquinho bipartido Altura do assento, 715 mm Tecido antiderrapante na cor marrom claro Vamos mostrar agora Suspensão dianteira invertida Aí está ela, da Caiaba Pneu dianteiro 130-90-16 Calçado numa roda de liga leve Freio a disco de dois pistões com ABS de dois canais Pinça Nissim Suspensão traseira Dois amortecedores convencionais Pneu traseiro 160-60-16 Calçado numa roda de liga leve Pinça Nissim com ABS Vemos até aí a inscrição na pinça E aí está, transmissão por correia É nova, dispensa manutenção E é mais silenciosa Quase todas as motocicletas hoje Estão usando correia e não mais corrente Quem gostou, deixe um like, deixe um comentário Se inscreve no canal que fortalece de coração Muito obrigado por assistir os nossos vídeos E aí E aí Obrigado.